E aí, rapaziada, beleza? Hoje eu tô aqui num baita do corre, gravando um vídeo rapidinho pra vocês. Tô em Campinas, pra fazer um projeto aqui da 606 Filmes. Enfim, tem reunião, se perguntou, tô na correria, não tive tempo de fazer um vídeo aqui pro canal. Eu vou, neste vídeo, solucionar um problema muito grande de várias pessoas que vivem reclamando Ah, minha placa de vídeo é ruim, eu tenho vídeo aí, eu quero poder editar em 4K. Ah, então calma, você chegou no vídeo certo, seus problemas serão resolvidos agora. O nome da solução para o seu problema, para edição 4K, 8K, 28K, 16 milhões de K, quantos caras forem, é Proxy. O que é a Proxy? Nada mais é uma forma de você abrir o projeto dentro do seu Premiere Pro, de maneira que ele vai criar automaticamente minis videozinhos daquilo que você tá editando. Logo, o que vai ser usado na sua timeline vai fluir muito bem, você vai ter completo controle de onde são seus cortes e tudo mais, seu equipamento não vai ficar travando. Aí você vai me dizer, ah, Thiago, meu, o computador não edita em 4K, eu conheço ele, eu sei o que ele faz, o que ele é capaz. Calma, rapaz, calma. Vou te ensinar uma parada maneira. Vamos resolver o seu problema agora. Vou pegar o computador aí, a gente vai sentar e fazer isso aí. Primeiro vamos falar sobre a configuração desse computador e por que eu uso muita Proxy nele para editar 4K. Porque ele tem 24 GB de memória RAM, ele tem uma placa GTX 1050 Ti, é um i7 de sexta geração com SSD e HD de 1 TB. É um baita computador, é um baita computador, só que é um notebook. E assim, ainda não chegamos na era, estamos chegando bem próximos da era em que os notebooks vão editar vídeo como os PCs. Mas ainda é muito, não é acessível, é uma tecnologia que ainda não é acessível. É um computador muito bom, mas tá longe de ser um pica das galáxias, certo? Então por isso eu uso muita Proxy nele. Outro ponto muito importante de falar, antes de a gente começar aqui e ensinar vocês, a Proxy é a solução para quem não tem uma boa placa de vídeo, para quem não tem um bom PC, um bom notebook, talvez. No mesmo tempo que você demora renderizando os vídeos, no final dos projetos, você também vai demorar renderizando as Proxys. Então, se o seu computador não tem uma determinada potência, ele não vai conseguir fazer esse processo rápido. Então, ele pode até fazer, vai ser um pouco mais longo e demorado e acaba não sei sendo, se é um bom negócio nesse caso, quando o computador é muito antiguinho. Só vou abrir aqui rapidinho para vocês darem uma olhada e tal, que é a imagem de drone, está tudo filmado em 4K. E agora a gente vai abrir o Premiere. E toda a mágica está aqui, na hora que você abre o Premiere, tá? Porque, na verdade, ele vai usar dois programas. Então, quando você abrir aqui, você vai abrir um novo projeto. Eu vou chamar ele de Proxy e aí, geralmente, o que você faz é iniciar, né? Dar o OK aqui, porque já está configurado e tudo mais, encuda, que é mais rápido e essa coisa toda. Porém, quando a gente for trabalhar com Proxy, a gente vai vir aqui em Configurações de Assimilação. Aí, a gente vai assinalar aqui, tá? Assimilar. E aí, são os formatos. O que você vai fazer é formato Criar Proxy. Abrindo isso, o grande lance está aqui. Ele vai te dar vários formatos para você fazer essa Proxy dentro do programa, tá? O que eu sugiro para vocês trabalharem sempre, por exemplo, em vídeos para o YouTube, que é tudo em H.264, que é o melhor formato para se trabalhar em vídeo no YouTube, você colocar, usar esse aqui, que é o 1280x720. Tem como criar a sua configuração de Proxy? Tem. Se vocês quiserem, deixa assinalado aí que eu ensino vocês a fazer isso. Mas eu uso esse, que já é o formato HD meu mesmo, em 1280x720 H.264, ok? Então, a gente coloca para criar a Proxy e dá um ok. Então, quando eu arrasto para cá, ó, o meu projeto, vou jogar para a minha linha, certo? E automaticamente, quem abriu aqui? O nosso amigo MidiEncoder, certo? Que ele vai trabalhando por trás, reduzindo essa imagem, tá? Ele vai permitir que a gente, dentro do Premiere, utilize essa Proxy que ele gerou. Então, você está vendo a cena aqui, certo? Eu vou soltar ela para você dar uma olhada, tá? Aqui, nós não estamos trabalhando em Proxy. E é aqui que é o grande lance, o grande barato da coisa toda. Que é, está vendo que começou a travar? Então, a gente não está usando a Proxy. O que eu estou vendo aqui é o arquivo em 4K, tá? Por isso que está travando o programa. E agora, a gente vai começar a utilizar a Proxy. Como é que se utiliza ela? Apertando este botãozinho mágico aqui, certo? Vai soltar o vídeo novamente. Vocês vão ver o que vai rolar. É que ele não vai travar em um momento nenhum. Por quê? Porque agora ele está em um formato muito mais leve, certo? Então, o meu workflow acaba sendo muito melhor. Assim, muito importante, tá? Ainda aqui dentro do programa, quando você for exportar... E aí, você pode, meu... Solta aqui de qualquer lugar. Você vai ver que, meu... Não trava nunca. Por quê? Porque esse arquivo que está sendo mostrado aqui, para que eu trabalhe, ele é menor. Ele é aquele formato em 1280x720, certo? Que esse computador aqui suporta maravilhosamente bem. Porém, se você, na hora de exportar, esquecer esse botãozinho ligado, vai ser renderizado o projeto da Proxy. Então, nunca se esqueça, quando você finalizar o seu projeto, você vem aqui, está tudo montado, ok? A Proxy não está ativada, aí sim eu faço a exportação do meu projeto. Pontos que devem ser considerados sobre a Proxy. Se você tem um projeto muito grande, então, o legal, a minha sugestão para você é o seguinte. Se você vai, sei lá, editar um vídeo que tenha, sei lá, 25, 30 minutos, usando 4K e você quer colocar tudo isso para rodar a Proxy. Minha sugestão é, mano, solta aqui, faz o que eu te falei, abre o programa, joga tudo para lá, espera ele criar essas Proxys. Aí, senta aí uns 15, 20 minutos e espera. Dá para usar, é legal para caramba, adianta uma mão. Mas é assim, vai tomar seu cafezinho enquanto está rolando essas Proxys, entendeu? Por isso que eu não sou, assim, um grande fã. É só uso as Proxys mesmo quando eu estou editando nesse computador. E não no meu PCzão lá em casa, que vocês conhecem e tudo mais. Mesmo assim, acredito que seja uma ótima solução. Sugiro demais. E como sempre, espero que esse vídeo tenha te ajudado aí. E se vocês quiserem aprender a sua Proxys, o que é melhor para o seu computador, outros formatos, eu ensino para vocês num próximo vídeo. É só deixar aqui nos comentários. Não esquece de me seguir lá no Instagram. E deixa eu ir, que eu estou atrasado para a minha reunião. Fui!